Boa tarde pessoal, domingo Aqui em Estremóis, saindo aqui do Luque Estivas Vamos lá para o Sainte de Papu Vou mostrar para vocês o caminho aí, com chuva, mas Vou mostrar o caminho aí Alternativa para quem mora aqui em Estremóis, né? Você tem a opção de ir pelo Moeva Tinoco, mas Você tem essa opção também de ir para a Ginepapu Caminho para as balsas, se você não entra para pegar A balsa lá da Barra do Rio e vai direto E vai sair lá em Estremóis ou em Ginepapu É um caminho que eu tenho muito mais rápido Porque mora aqui nessa parte de baixo, né? Essa parte mais próxima da balsa A Rota, vamos aqui Estamos aqui em Estremóis Voado em Estremóis Voado em Estremóis Voado, vai, vai lá Meio de chuva Ontem A chuva deu uma trégua Mas hoje eu acho que vai ser a tarde toda a chuva Ou não, depois dá muito rápido aqui Se não se inscreveu ainda, se inscreve no canal Salme Viagens Dá um like Se inscreve no canal, compartilha com os amigos aí Para ajudar o canal a crescer Cada vez mais, né? O número de inscritos está aumentando aos poucos O processo é lento, mas está funcionando Atingir os mil inscritos do canal E se concentrar nas horas Que são 4 mil horas para monetizar Os inscritos estão dando certo aí Então, aos poucos, está aumentando o número de inscritos Nosso canal Salme Viagens aí Focado em dicas de viagens, dicas de turismo Dicas de divulgação de pontos turísticos Informações sobre a cidade, informações em geral Para quem é motorista do aplicativo ou não É com o tutorial dos aplicativos Dicas de coisas que parecem fáceis Mas a gente não sabe Então a gente vai informando aí Como usar, como não usar Como adicionar a parada, como não usar a parada Esses detalhezinhos que ninguém Alguns passageiros de percurso Eles vão perguntar como é que funciona Como não funciona E aí eu acabei tendo a ideia de gravar isso aí Tutorial com viagens Viagens de carro aí pelo Nordeste Quem sabe futuramente pelo Brasil Conhecendo um pouco de cada região De cada lugar Por enquanto no Nordeste Acontece que tem muita, né? Tem muito lugar bonito Muita coisa que não foi divulgada Tem muito município, né? Tem muita história Tem muita coisa A ser divulgada Aqui você decide para onde você vai Toros, Natal, Genipabu Vamos para Genipabu Que é o correto para trabalhar com aplicativo Todo mundo sabe que é sair cedo, né? Mas aí eu estou te dando outras alternativas Além dessa regra, né? Estou com uma chamada aqui Mas eu não vou pegar agora não Vamos começar primeiro E aí a gente começa o trabalho com motorista de aplicativo Em Natal Rio Grande do Norte Extremóis, Rio Grande do Norte São Gonçalo do Amarante Rio Grande do Norte Quem roda aqui em Natal Não está sempre Na Grande Natal Está sempre em Parnamirim São Gonçalo do Amarante E Extremóis também São os municípios vizinhos A capital, né? Como em outras cidades Aqui também é dessa forma Se não, não roda apenas na capital Você roda nos municípios vizinhos também É isso que eu estou conhecendo A estrada alternativa da Estivas A gente limpa a boca Com chuva, com chuva ou sem chuva Tem custo manter passeio Já vi, eu gravei, né? Não importa se está sol, chuva Então não tem muito isso Tempo bom, não Quem quiser uma indicação aí Que estiver vindo para Natal Se estiver assistindo esse vídeo aí Vindo para Natal Vizer uma indicação de burgueiros Nós indicamos aí alguns Burgueiros, restaurantes Para vocês fazerem o passeio aí Já com a indicação de um lugar legal, né? É só entrar em contato E nós indicamos Alguns lugares legais aí Para vocês arriscar ir para um lugar, né? Sem conhecer, sem uma indicação É sempre bom você ter uma indicação De um lugar para não Goar risco de nada Aqui o estado é melhor Oh, menos trânsito Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E estamos no mês do 15 de junho, né, começou Algumas regiões, algumas cidades já começaram, né Os grandes eventos do São João, do forró O Nordeste todo, né Passou um tempo sem, sem, sem comemorar, sem ter esses eventos aí Então agora voltou de vez, tá tudo liberado Voltaram as grandes festas no mês de junho Se quiser fazer uma viagem, é só entrar em contato Nós levamos pra qualquer lugar do Nordeste Consciou a ser de chuva, né Tchau, tchau. 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 Chegamos na praia de Ipapu, vamos agora almoçar. Tchau. 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 Até o próximo vídeo.